Eu sou a Isis e eu sou a Luísa! Como vocês estão vendo, hoje a gente está toda calipada aqui, hoje está frio, estava até garoando. Pra quem não viu, a gente fez um vídeo aqui estourando as bexigas e uma boneca foi premiada. Vai lá no outro vídeo se você não viu e a gente vai ver todos os outros. E, gente, você viu, gente? Eu vou tentar penear uma boneca para alguma pessoa do nosso vídeo. E a Luísa premiou. Vai lá no outro vídeo e assiste, gente. Então já vai dar muito like aqui porque no vídeo de hoje a gente vai abrir só novidade para vocês. Música Eu tenho esse daqui que é o arroz porcão, esses dois dos pijamax. Eu tenho essa slime grudenta, tenho essa massinha da Barbie, tenho esses spirulitos pops. E eu tenho esse do Unicante, é dois pijamax. E esse do Unicante eu sei que vem brinquedo e dois pijamax, ó. Barulhinho, ó. E da Hell Kit. E aí eu vou abrir essa boia e batalão. Gente, essa aqui é... Ai, Lillard! Gente, eu dou uma chanqueira. Eu quero queira, né? Eu quero queira. Aham, sim. A gente tem duas camadas. Bairroahahah. Você pode ir embora. Você já usa uma chanqueira? Olha aí, meu Deus. Deixa eu tiver uma chanqueira. É um desculpa. Letra! Fá. 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 Gente, agora eu vou abrir esse daí um aqui, né? Tá difícil. Você não era fortuna. Mas deixou. Viana, eu deixei essa bacana. Isso, eu não cheio de hábito. Aqui, isso. Gente, eu vou abrir. A gente nunca abriu um desse, gente. A gente já abriu todos esses, só que esse não. Uau, que fofo. Gente, olha essa bacana. Gente, essas balas são estranhas. Parece aquele remédio de dor de cabeça. E olha de um de um de um de um. É meio a toitinha. Deixa eu ver, gente. Olha que fofo, gente. Gente, eu vou comer uma bacana. E deixa pra ver que é bom. Gente, agora eu e eu vou abrir esse aqui. Vamos lá. Ai, gente, eu tô morrendo. Deixa eu abrir. Aqui, ó. Um, dois, três e... Vamos ver o que vem de surpresa. Que fofo. Que cheirinho. Deixa eu ver. Gente, amor de senhor, eu tenho colorido. Pode cheirar a mamãe e o filhinho. Pode? Pode. Gente, eu vou deixar isso. Gente, é muito cheiroso. Que pena que não dá pra você cheirar. Hum, tem cheiro de churros. Gente, eu vou abrir um pouquinho. Deixa eu pra comer uma. Uau. Gente, eu vou abrir tudo aqui. E a gente vai abrir pra você. Abre. Pode abrir. Meu Deus, é raro. É raro. Gal, não. É raro, gente. Que cheirinho gostoso. É raro. Eu tenho um desse na minha bolsa. É, e você pegou o de mim. Ladrão. Gente, olha o que eu tirei. Eu venho com essas balinhas coloridas. E ela me fez. Nossa, tinha legal. Agora eu vou abrir mais joelho. O bicho da real kit aqui. Abre um pouquinho pra mim. Olha a minha unha. Abre por aqui, ó. Gente, essa foi que tinha feito. Gente, eu comecei a pegar a cabeça. Eba! Gente, a minha mãe vai deixar ela abrir do ar. Olha. Olha só, faz. Só tirar agora aqui. E aí, se doar. Gente, aperta aí. Isso é duio. Mas olha a roupa. Craig, que fedor. Gente, agora eu vou abrir. Dá pra dar uma aí, gente. Deixa eu escolher. Eu vou escolher esse slime aqui. Eu tô com medo desse slime aqui. Isso é muito grudento e grudar na minha roupa. Então eu já vou até esticar a manguinha aqui. Porque se roda. Gente, olha aqui. Que lindo esse slime. Gente, agora vai chegar. Deixa eu ver. Gente, é verde. Então tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Um beijão nos seus corações. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Um... E aí. Achei o meu vídeo. E tá lá no nosso canal. Deixa o like. E aí